E aí galera, beleza? Dá uma olhada nesse i30 que chegou pra nós aqui. Ontem eu dei um rolezinho nele, de boa. O carro é sensacional, mano. Dá uma olhada pra vocês verem. Ó, que louco, né? Ó essas rodas. Animal, né? Então galera, esse i30 aqui tá disponível. Opa. Aqui na Bandré Veículos. Vou mostrar pra vocês aqui por dentro. O acabamento dele é muito bom, o cheiro, até o cheiro dele é bom. Ó. Já que eu vou acender lá o painelzão multimídia pra vocês verem. Câmbio automático, né? Central multimídia. Tá vendo? Show, hein? O acabamento dele é o seguinte, hein galera? Tem aqui o... Porta-copso aqui central. Casão vá três pessoas. É encosto de cabeça pra todo mundo. Cinco três pontos só nas laterais, tá? Vidro elétrico nas quatro. Acabamento dele aqui, ó. É... Soft touch, ó. Não sei se dá pra ver, mas isso é soft touch. Beleza? Então vamos lá. Tem 30 aqui, ó. 30. Show. Aqui nós temos vidro elétrico nas quatro, sensor de... Sensor não é comando do elétrico dos retrovisores. Aqui nós temos comandos no volante. Vamos ver quanto que tá rodado o carrão. Welcome. Sejam bem-vindos. Na partida dele aqui, tá dizendo que a porta tá aberta. Eu dei um rolê nele ontem lá. Tá com 119 mil rodado. Central aqui multimídia dele, que é bem topzera mesmo. Tá conectado a algum Moto G. Ele é do TUF, né? Deixa eu pôr uma ré aqui só pra vocês verem. Olha lá. Câmera de ré. Tá vendo? E sensor de estacionamento. Aqui é central do ar. Tudo certinho. Porta-copos central aqui. Tem até um porta-objetos aqui. Show. O banco dele é tecido, tá, galera? Bom, tá no Parker aqui. Esse barulhinho que faz... Ó, a direção elétrica, ó. Se liga como é molinho. Direção elétrica. O carro é bem moderno, viu, galera? Pro ano dele. 10, 11, 12, 13, 14. 2014. Olha lá pra você ver. Tem até computador de bordo. Tem temperatura. Tem tudo. Tá vendo? Giro. Ó. Show, hein? Então, esse aqui tá disponível. Na descrição, galera, tem o contato do vendedor. Tá bom? Então, pra você que tá pensando em comprar aí o i30, entra na descrição aí. Tem o contato do vendedor, tá bom? Dos vendedores, na verdade. São mais de um. Esse sou eu, Fabiano, na voz com vocês pra apresentar aqui a nave. Esse daqui é o... A loizinha. E aqui, galera, acho que deve ser o microfone pra você falar. Deve ser. Central aqui. O volante, toda multi-mea, toda com comando, né? Muito louco. É isso aí. Dá uma olhada aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês pro lado de fora. Ó. Soft touch. Tá vendo? Aqui também soft touch. Esse aqui é plástico. Mas é bem parecido as duas. E... E é isso. O legal da câmera de ré é que ele vira aqui, ó. Tá vendo? Câmera de ré dele. E é isso aí. Quem quiser, então, entra em contato com a gente. Ô, Patrick, você é que deixa a chave aqui mesmo? É isso aí? É. Agora eu vou mostrar pra vocês a fachada da loja, que daqui uns dias vai ser reformada. Vocês vão acompanhar. Fachadona da loja, ó. André Veículos. Aqui em Cambuí. João Moreira Salles, perto do Bradesco. Perto do Dom Pedro aqui. João Moreira Salles. 754 Centro Cambuí. André Veículos. Aqui você pode. Esse é o telefone. Na descrição tem telefone. Tem tudo. Trabalhamos todas as marcas, modelos. Trabalhamos com financiamento. Quem quiser financiar, trocar. Facilitamos a entrada no cartão. Pegamos o usado na troca. Então, quem quiser. Não vai ter desculpa. Trabalhamos com moto também. Tem uma BIS. Tem uma CG 160. E tem uma Lander. Beleza? Então, quem quiser. Tente em contato agora mesmo. Pra comprar o seu carro financiado. A vista. Do jeito que vocês acharem melhor aí. Lembrando que todo crédito é sujeito a análise. E consulte condições com o setor de vendas. Que é ali. Beleza? Então, é isso aí. Com André Veículos. Aqui você pode. É nóis.